Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o P.E.K.K.A. Games. Fala, galera do YouTube. Vini Crash aqui? Mateus, eu não tenho esse jogo, mas... Mas eu vou falar todas as regras do Crash Clash Royale. É Clash Royale. Desculpa, é porque eu não sei falar direito. Então, aqui nós vamos fazer uma batalha, meu deck, quem quer copiar, é da arena 1 a 5. Você pode substituir só os servos pela mosqueteira. Então, bora, né? Bora! Quero fazer uma... Dois coroinhas. Vamos, pão... Vamos lá. Ah, pão, que nem pão! Ah, e se inscreve aí no canal lá do... Vini... Craft. É, porque é muito bom. O nome é Vinicraft Underline, vou deixar lá na descrição. E também... E também vai estar o seu. Talvez vai, sim. O Mateus ainda não tem canal. É, gente, não tem canal, mas eu falo as perguntas. Então, pessoal... Vamos lá. E hoje, no meu canal, gente, vai ter uma live de uma hora. Uma live, sim. De uma hora, por causa do aniversário dele. É, eu vou participar. Vai ser um vlog de uma hora. É, no caso... E mais uma live de vídeo. É, sim. De um dia ainda. Se tiver, vai ser vários vídeos. A gente pode colocar Slither, pode colocar Minecraft, pode colocar Agaro, pode colocar... De app.io. Tudo que tem IO é viciar aqui. Porque de app.io é um jogo que você tem um tanque, você tem que... Ah, diga lá no comentário o que é que é. D-I-E-P.io. É muito maneiro. É de tanque. E é tipo Agaro de tanque. Só que é legal. Então, tá. Agora, fica aí narrando o jogo. Isso aí. Agora o goblin vai lançar em mim. Eu vou atacar uma bruxa pela direita e o cara vai atacar pela esquerda e eu não lancei. E ele tá com um canhão, o outro tá vindo goblinha e acaba de goblinha. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou narrar. Vai que a sua tá parede. Gatando com. Morreu. E o Arlen também vai participar do vídeo. Sim, Juiz. Oi. Caraca, tá todo mundo aqui. O Arlen gã. Gã. Arlen, por que o seu nome? É Arlen Games com dois A's. por isso que eu vi no seu vídeo caraca ele tem canal? não, a gente ainda não criou o nosso desculpa gente, é brincadeira também e também também vamos fazer uma série de desliteral, quem vai participar comigo? a pessoa que é a melhor pessoa do mundo o recente tô zoando, a Katy Perry não, é o Vinicius é a Katy Perry não não, não é a Katy Perry não, também não é o é o Vinicius que é o único que tem, tô zoando caraca, que jogo é esse? você é louco, cachorro eu perdi que jogo é esse? não gostei não, você tem que matar as flores como que anda? a vaca como anda? aqui no Minecraft aí clica aqui olha, o nosso clã é Heroes of Royale você precisa de 800 troféu só clica no primeiro e o Vinicius aqui tá jogando o Vinicius aqui está jogando o Vinicius aqui você vai falar como joga esse negócio o primeiro é de vida você atira o outro é de melhorar caraca, olha o dano eu sei, isso é pouco olha, olha o dano não, não é tem como matar os outros? não, não é assim? tem como tem como Eu vou matar os outros Aqui, ó, fez só xolo, amigo Só xolo, só xolo, morreu Cara, nem tocou em mim, velho Vou gravar um vídeo disso daqui a pouquinho Esse jogo é legal, não é? Posso gravar por você? Eu vou ficar viciado nesse jogo aqui no Twitter Posso gravar por você? Sim, depois a gente grava Caraca, nós estamos sabendo em todos os canais de Armin Que vão gravar, que horas, que jogo Aí depois a gente coloca assim, jogos.io Isso aí Pera aí, eu quero aumentar meu speed Caraca, aqui é muito bom, ó Aqui, ó, aumentar minha vida Não, bota no primeiro, bota no rosinha Aqui o que é o rosinha? Rosinha é regeneração de vida Mas aquele lá faz poderoso Nossa, mano, o ataque tá muito bom Você tem que regenerar o ataque primeiro Ah, mano, se eu bater aqui eu perco vida? É, aqui, machine gun Você vai ficar em uma metralhadora Trá, trá Trá, trá Pega a metralhadora Trá, trá Trá Tá bom, a gente já sabe que você quer pegar a metralhadora Trá, trá, trá Eu sei que você quer pegar a metralhadora também Isso aí Metralha Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora Eu pensei que você ia querer... Ah, tá bom É, eu sei Você fica... Quando você... Não Não vou kill, vai ser o seu nome? Não Vai, seu nome vai ser Minecraft Metralhadora Parabéns Parabéns Vai, vai Vai Olha, já vai vencer essa parte de aí que eu tô sentindo Não 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 sei Eu tô torcendo pro... Ai, Ju... Ai, valeu Até qual time, Ué? Eu sou do time azul É porque você sempre é o azul De qual lado você esteja Mano, eu vou pro clipe Você olhando aqui é o azul Depois eu vou ensinar Ai, eu saquei como é que joga esse jogo A tática aqui desse jogo é tu ficar quebrando esses... Vamos criar uma série O nome dessa série vai se chamar Chegando até a Arena 7 Não é Chegando até a Arena 8 Porque eu não quero chegar na Arena 8 Porque senão você não consegue esse troféu E aí é ruim E eu quero conseguir troféu Eu quero jogar na cara do inimigo Então, Minecraft dos games Eu tenho que falar mais alto Porque senão eu saio baixo Que tá bom Que tá bom que nem pão Eu vou aumentar também o da vida Que aumenta essa vida Eu sempre pego três desses Agora eu vou pegar a minha vida Ai, vão dar muito dano na minha torre Isso Eles são muito otários Focaram no gigante Peraí É que tá muito enrolado aí Tá na hora do alvo É que tá muito enrolado aí Tá na hora do alvo É um beneficiante Vai, Luião Isso é possível Vai, vai, vai Vou dar um corte pra ver se a gente ganha ou não E no final disso Deu empate Então Eu não creio Eu não acredito Eu quase entendi Agora Até o vídeo vem Com o vídeo de hoje vem Todo mundo fala tchau 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 Deixa o like e se inscreva E deixa o like Like, like, like Tchau